Manda o John vim pra cá agora, viado. Viado, pega a comida aí, John. Vem pra cá, cuzão, que aqui nós estourou a boa. Eu vou trazer bico aqui de rio. Estou numa roupa, né? Ai, que gostoso, que climinha, mano. Caralho, Estrela Michelin fica, tá? Estrela Michelin, vou trazer hoje, sabe quem é aqui, pai? É o Albert, é minha filha. Também te amo. Vou ligar pra ela. Manda um selfie pra ela, fala, vou te trazer aqui. Moto num restaurante super concentrante. Não, que conta vai rasgar, os caras falam que é de graça, mamão falou que é de graça, oxe. Opa. Água, milho. Vou mandar trazer meu bagulho pra cá. Oxe, 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 oxe. Eu mandei trazer. A vida da minha vida. Te aviso logo. Amor, olha aqui, eu tô num restaurante aqui chique, mozão. Aqui, foca zero. Se tiver, por favor. Vem embora? É, sim, por favor. Valeu, meu. Mô, tô trabalhando, meu. Acredita aqui, ó, o Leveon aqui, ó. Ó quem tá aqui, se não é ele, Calvo, Calvo Chef. Aqui, ó. Marco, velho. Fala, Juli. Vem, Cabritinho. Tá vindo. Eles pediram lá, pô. Todo mundo pediu, aí você começou a gritar pra vir pra cá, pô. Aqui, mozão. Ah, minha, de tudo bem. Vem pra cá, pai. É sacanagem, já tinha pedido tudo lá. Opa. Sério? Pra iniciar a nossa experiência. Tá bom, como é que é? Tá bom, como é que é? Tá bom, como é que é? E eu, Calvo, Calvo. Esse lado na manteiga da Armandia, é uma das manteigas mais puras do mundo. Opa, tem como que é, pai? Essa é uma manteiga francesa, né? Considerada pelos críticos, uma das manteigas mais puras do mundo. Tá, pô. Manteiga mais pura do mundo? Isso. É a nossa robata com a carne... Eu posso ir botando na boca, pai, pra ver qual é que é? Fazer ao vivo essa... Não tem como ligar essa dozinha aí, chefe? Claro. Aqui é o nosso ABC Titile, um camarão de rosa, com geléia da massa com pimenta vermelha. Cara, o Mike de King & Grab, deixado na pasta do caranguejo rio. Certo. Acompanha a nossa maior raiz à base de ovos. O nosso tamagô, um ovo perfeito, levemente... Ovo perfeito? Ah, não, os caras não dermatizam ovo, não. Ovo, pai, deixa eu ver. Levemente cozido, empanado, finalizado com águas maçãs e azeite creptado. Deixa eu ver aqui, pai. Eu não como não. E aqui já tem o menu saiu aí, as moças e entradas frias, tá? As carpatite de salmão, tá? Olha aí. Carpatite de salmão, molho pãoz, molho cito com a base de limão, cheio e laranja. Peiras canadenses com vinagrete de charlotte. Tá, tá, é chico. Agora eu vou começar a me divertir, pô. Aqui eu tenho um mês de atum defumada com redução de wasabi e furikake. Absurda. O que é isso aí, pai? O que é isso aí, pai? Absurda. 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 Cabinheira, tá ali, ó. Absurda a ostra. É uma ostra? Ih, já, quase... Pode chupar. Eu quase morri uma vez com ostra. Não, hoje você tá salvo. É só... Absurda. Beber com caldinho, tá ótimo. O nosso rossomaco com patê de atum, levemente apimentado. O céu dividiu o nosso jantar, mano, diferenciado. Mano. O cabretinho já tá lá, ó. Falou que foi... Chegou tudo agora lá dele. Meu Deus, velho. Os canapés, tá? Canapés. Isso aí vocês estão na atividade de parabéns. Eu ouço cheio. Com crispe. Um com patê de atum e crispe de couve. O outro com cubos de atum e esfera de shoyu. Nossa. Tacões, um carpaccio de polvo com uma espuma de yuzu e mel. Yuzu seria um limão oriental, tá? Tá. Limão oriental. Aqui é o nosso sashimi tartufa. Também um corte da barriga do salmão. Que isso? Esse é maçaricado na gema da codorna, poltrufas negras. Meu Brasil. Começa de novo que eu não lembro de nada. Começa de novo é foda. Começa de novo é foda. Aí você quebrou as negras, pai. Aí você quebrou o cara. Porque isso aí você fica... Como é que tu decorou isso, mano? Não tem como não, mano. Como é que você decorou? Reto. Tem que estudar, né? Mano, experimenta isso aqui, velho. Aqui é o nosso ceviche, tá? Cadê o... Tem um pauzinho, né? Opa, valeu, irmão. Irmão, que delícia. Bom, boa noite. Bom, eu te amo. Sou o mestre da casa. Senhores, se precisarem, estou à disposição. Podem pedir. A gente está aqui para servir você. Eu já me vi aquele Guaraná Zero. De dinheiro e laranja? Ô, pai, sou bravo. Posso parabenizar seu trabalho? Só para começar a conversa aqui. Porque eu amei esse sushi, pai. Mas só que o meu trabalho não é nada sem a minha equipe, cara. A sua equipe está de parabéns. Mas parabéns ainda, porra. E posso falar para você? O japonês agora só como aqui. Por favor, vai ser um prazer receber o senhor. E olha só, uma coisa que eu queria já perguntar. Então, deve ser um prazer com essa conversa. O senhor, o Alisson, o meu garçom em treinamento. O que você acha? Pô, o cara decorou tudo, sabe? O treinamento é onde? Se você não assinou a cadeira, esse cara aí hoje. Quer trabalhar pra mim, pai? Decorou o caralho. Certo. Eu contrato esse cara na hora. Pagando bem que mal tem. Fala aí. Não, brabo, por favor. Manteiga do caralho. Brabo demais, valeu. Não, brabo demais, valeu. Não, brabo demais, valeu. O que você quer? Não gostou? O que é isso? Viatrouxinha de atum, viatrou. Quero não, quero não, quero não. Todo seu. Cusão, estou levando o macarrão para casa, né? Pediu lá. Vai aí o cabrito. Paga e me manda no peito. Não gostou disso aqui? Pô, achei uma maravilha. Não tem shoyu, não? Tem que pedir para o nosso garçom aqui, né? Vamos ao almoço sem japa. Jantei japa, não é possível. Não estou aguentando uma japa. O que é isso aí? Não sei, mas está uma delícia. O cara sabe pegar no pau. Eu acho que não vai, ele. Tu sabe. Estou aprendendo. Com você. Agora, aquela hosta lá estava diferenciada, não estava? Sai louco. Eu já comi aqui, pô. Vai vir já já um bagulho de dois, três lendários. Vem fumaça, os caras, filma. Viatrou, esse restaurante passar no Instagram, eles fazem um tráfego pago da porra nesse Instagram. No qual? Esse restaurante passa toda hora no Instagram. Toda hora. Ah, você já tinha visto, você estava curioso. Aliado, está de parabéns. Você tem que fazer um shoyuzinho só? Trago já para você. Por favor. Tem alguma coisa diferente com atum, cara? Eu gosto muito de atum, peixe branco. Demora, eu já estou mandando umas coisinhas diferentes já. Aqui vem de lugares diferentes, tá? Demora um pouquinho, mas vai chegando. Chefe, tem bluffinho aqui? Já pedi um especial para vocês também. Ei, bluffinho. Oi? Bluffinho. Não tem. Rapaz, como que um restaurante como esse não tem um confizinho? Isso aqui, pai. Bluffinho é o melhor avião que existe. Eu comi esse bluffinho que você é naquele restaurante lá, Mago, lembra? É tipo o aguinho do atuco. Deixa eu provar um desse aqui. Mano, na moral, daquele restaurante top. Qual o nome desse shopping que eu vou contar aqui mais vezes? Os caras não escutaram golfinho, velho. O que é? Golfinho o quê? Os caras acham que você pediu golfinho, velho. Bluffinho, Bluffinho. Não, não sei se não. Essa live aí é no Instagram mesmo? Não, essa live aí é na Twitch. É twitch.tv.barradionvlogs. Chefe, tem banheiro aqui? Só lá embaixo. Só lá embaixo? Fechou, vou lá. Só encher mais um pouco aqui. Pô, fala que a fome tá muito. Fome do caralho. Tem carporte, tu quer? Mano, não aguenta mais sal não assim, mano. Hoje no almoço foi isso. A reunião, japa. Ontem, japa. Nossa, eu não como nada faz... Mas eu vim aqui, pô. Vi vocês aqui. O Brasil tava doido pra comer um japa, viado. Que isso, mano. Liguei pro meu amigo... Eu não sei se você não sabe. Eu falei, vou lá, fazer um mistério. Opa, tá bem, fala com o Pedro. Pô, dá um pedaço pra mim, colega. Vamos mais aqui. Não, só um pedaço. Eu comi outro. Fala com o Pedro. Qualquer problema, fala com o Pedro. Eu gostei dessa aí. O trocantezinho. Ô, Mau. Faz carinho na barriga do burro que dá dinheiro. Só não mexe ele de lugar e zonto ele. É. Confia. Viado, não mexe com essas coisas. Ô, Mauro, bota aqui pra filmar você também ali. Meu bagulho é Jesus Cristo. Tá. Zero cinco, vem aí. Tá pegando geral. Meu bagulho é Jesus Cristo. Vamos no banheiro, vai. Deus é Deus. Mano. Mas que eu já tô satisfeito, hein? Muito. Satisfeito? Será que eu vou? Eu tô comendo nigiri. Será que eu vou? Ô, o que é isso aqui, meu lindo? Camarão. Ó, esse camarãozinho na manteiga, né? Aí é bom demais, hein? Ah, não? Não. Opa, você pode trazer mais duas dessas pipanais? Coca zero, mano. Demorou. Obrigado, viu? Não. Não. Eu sou da mesma tribo, você vai? Rosa na mão. Bravo. Ô, bravo, valeu. Man, eu vou comer com a mãozinha. Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, tchau. Comer massa, não faz ideia, né? Tá comendo só ponteiras, pá. Puta que pariu. Nossa, de comer resana, família. De comer resana, não é, mano? A manteiguinha é boa, mano. Comendo, graças a Deus. Opa, melhor. Só agradece, viu? Acho que ele pegou, já. Já pegou, já. E água. Também. Ou você queria outra água? Não, foi lindo ali. Pô, aliado. Senta aqui pra comer com nós. Eu falei pra você, pô. Puta que pariu, ô. Vem. Meu seguracinho tá aqui do meu lado, meu seguracinho. Não cabe aqui não, fica à vontade. Se tu não comer, se você não comer, eu paro de comer agora, pai. Ou se vai comer, você vai comer. Não cabe aqui, pô. Cabe sim. Viado, se eu tirar aqui, você entra aqui e paga tonto, pai. Aliado, traga um rachezinho pro meu segurar isso aqui. Para, adoro. O negócio é... Você gosta de comer o quê, meu lindo? É, salmão, hoje você tá comigo, caralho. Você não tá com o John Vlogs, não. Hoje é comigo, pai. Não sei o que comer, pai. O malmão vai fazer alguma coisa. Brincadeira, mãe. Aliado, pode servir lá. Traga um negócio com um aliado diferenciado. Traga uns negocinho pra ele diferenciado ali. Um peixe aquele, uma vieira. Entendeu? Um negocinho diferente pra ele. O salmão. Pode vir aqui do lado. Isso, pode vir. Hoje, você tá com nós aqui, pai. Senta aqui, meu segurança 2. Vem aqui, pai. Hoje você vai comer peixe, pai. Hoje vai comer peixe com nós. E o shoyuzinho tem? Essa aqui é só água. Não tem shoyu. Não tem shoyu? Tem uma repetição das vieiras pretas do mundo? Pode ser? É, vieirinha. Que mais? Aquele negocinho na manteiga. A carne, a carne. A carne de avião? É. Não sei, tem uma no espelho. Opa. Traga, traz pra trazer pra lá. Hoje você tá ligado, tô no nome do dono. Se eu não puder comer tudo que eu quiser, hoje eu quero comer tudo. Aí sai. Traga, como fala, é... Fartura, fartura. Aquela ostra, isso. Cusão, manda o pix, cabrito. Manda o pix, homem. Tamo no segundo andar, viu? Um espetinho de carne pode pedir pra todo mundo também? Todo mundo. Pode ser? Vou pedir uns dois pra cá, então. Aí, traga uns pratinhos aqui pra meus aliados, aqui pra minhas seguranças, por favor. Um shoyu. Pega um shoyu pra mim, ou chato, por favor? Tem uma coquinha zero, meu lindo? Com na água, mamãe. Sou na água? Sou na água. E você, um... Quer um... Uma coca zero, uma coca zero. Uma coca zero aqui pro meu aliado também, por favor. É, eu shoyu aqui. Pessoal, eu pedi algumas vieiras. Você é shoyu? Isso. Umas fracadas e dois espetinhos fracadas. Tem isso. Pessoal, chimizinho. Camarão. Aquele camarãozinho na manteiga, manda mais quatro. Ceviche. Dois ceviche pros meus aliados, que eles não comeu. Ovo gourmet. Dois ovos gourmet. Cara, ele vê o endereito do... Ovo gourmet, sai gourmet. Do CETEI. Aquele negocinho de trufas negras, tem? Opa. Pode vir. Cara, aqui tem um por cento. Você botou no Wi-Fi? O gourmet, né? O tabagou? Pode mandar, pô. Pode pedir pra ter... Pra você falar pra você lá. Hoje eu tô nas contas do Mau Mau, viu? Nem carteira eu trouxe. Ô, desligou aí o... O que é isso aqui, meu Deus? Meu Deus, eu quero show, eu acho. Ô, pai, isso aqui é show? Só descer pro chão agora. Isso aqui é show, é? É. Ô, Matias. Ei. Tu sabe me pegar no pau? Matias. Eu me perdi um pouco aqui, ó. Matias. James. O que? Tu sabe pegar no pau? Tem que pegar no pau de vez em quando. Ah, é isso aqui. A piada sabe. Puxa, gente. Que isso? Rapaz. Quando eu falo, ninguém acredita. Aí, ó, pedir algumas vieiras, umas carnes de oaguio. Várias carnes de oaguio. Pode tomar gol. Dobrar no pedido da carne. O que mais? Capricha, pai. É com você. Com o seu coração mandar, você pode botar aí, pai. Com o seu coração mandar. Não, chat, digita um aí, então. Lógico que tá. Acho que não. Pelo menos pra mim tá assim, ó. Tão vendo a gente? Deixa eu ver se tá vendo mais. Então, me refeche. Eu pedi alguns chilenos pra vocês também. Acho que vocês não experimentaram. Ah, dá. Deixa o seu coração mandar. Ah, agora foi. Eu vou te dar a hora que chega. Olha lá, bombando a live pra ele. Olha aí, ó. Posso ver? Oi, funcionou, trago? Aqui, pessoal, chegou mais um amanhã cedo. Senhor, não? É o quê? Eu cheguei agora? Quer mais? O que é isso? Porque já veio de dois, né? Um de vocês cheguei. Eu vou, vambora, joga aí. Tá pelo dono, né? É, foi certo. É difícil, amigo meu, pagar o negócio pra mim. Tá, vai descendo aqui, tá? Não queria nem comer tudo. Apeninho, apeninho. Aqui, mas tá vendo mais, tá? Rapaz, diga, não come até pedra. Ei, chupa isso aqui, pai. Chupa isso aqui, pai. Pode, confira em mim. Tem uma câmera. Tá diferenciado, tá diferente. Isso aqui é a prodigência, o negócio deixa a pombadura. Confia, esse daí tá diferente. Esse tá diferente. Por isso tu gosta, né? Que que é isso aqui? Por isso você gosta, né? Deixa eles comendo aqui. Bota aqui no peixe com mesa. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui você vai começar a ser silenciado. Vocês entenderam o truque do homem, né? Pronto. Ele gosta de chupar o negócio. O que que é isso aí? Você tá comendo? Opa, ovo. Rapaz, você não vai comer um ovo desse, pai? Confia, confia, confia. Pois é, esse ovo não dá. Não dá pra comer tudo. Não, caldinho, tem que chupar o caldo, louco. Aê. E aí? Diferente, né? Sentiu uma paradinha diferente? Diferente, né? Cadê o pau do meu amigo? Não tem aquele gosto de mar. Olha, dá um pauzinho pra ele aqui, pai. Aqui tem as vozes normalmente. Só um minutinho, tá? Opa, meu lindo. Obrigado. Aqui trouxinha de adum. Vai nele, pai. Acredita em mim. Cri, cri, cri. Que gostoso. Cadê a apresentação agora, irmão? Cadê a apresentação? Aí, ó. Opa. Pode trazer aí, pode trazer isso aí. Não, não gosta desse aqui mais não. Já põe aqui, ó. Não, por enquanto eu vou dar nota 10. Pesci em restaurante aqui, viu? Cadê o da manteiga? Maravilhoso. Pede da manteiguinha na panocha? Opa. É, pera. E aquele camarãozinho da manteiga pros meus aliados? Ô, meu lindo, como é que você tá? Bom demais? Pra cima. A carninha aí, ó. Essa é a pura. Bote aqui. Já manda, vamos diminuir o tamanho da carne. Oi, vocês tão diminuindo. Oxe, não tô entendendo que tá diminuindo a carne. Chegou grande, agora tá pequeno. Corre, vai, vai, vai. Aí, quebrou, viu, menino? Chegou aqui, era bom, ficou pequeno de carne. Agora ficou pequeno. Nossa. Essa carne é absurda. É o quê? Fala. Eu tô com o dono, pai. Eu tenho menos degustação, pai. Aqui não é rodízio, não. Tipo, é por pessoa, tá ligado? Acredito eu. Aí vem um monte de coisa. Poxa, o normal que porra é esse aqui. Que delícia, hein, velho? Eu tô maravilhado. O que é isso, gente? O que é isso? Só pegando, né, andando ali pra fora. Não, tá com dor, não pode botar na conta. O que é isso aqui, pai? Opa, tem todo charme. O que é isso? Que romantiquizado, grumetizado. Chate, eu nem trouxe carteira hoje, viu? Você falando que sobra pra mim, hoje eu nem trouxe carteira. É o que é isso aí, pai? É o que é isso aí, pai? É o que é isso aí, pai? Afrodisíaco. Ah, afrodisíaco? Ô, chefe, que molhesse daqui da fumaça? Não, 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 não. O que, velho? É doido. É o que é isso aqui, pai? As carteiras canadenses. Eu tô com ela, irmão. Alguém quer machucar alguma coisinha? Nossa, esse daqui é o chupo, mano. Vamos olhar o chupo, né? Muito bom. Vê, chupo. O chupo, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. O ceviche pra vocês? É aqui, pele aqui, ó. Acho que não vai comer, não. Aqui, ó, ceviche. Cevichezinho, tem mais barriga aqui. Isso aqui é, eu gosto, né, gente? Vamos ver. É a vieira. É a vieira. Eeei. É a vieira, cuzão. Você acabou passar mal? Nossa, se for do bolso. Se for do bolso. Cuzão, é vieira, cuzão. Vieira? O que que significa a vieira? Não aproveitei. O que que significa a vieira? O que que significa a vieira? Vieira é caro pra cara. Vieira é o quê? Que parte do búfalo é essa daí? É do fundo do mar, porra. Olha isso aqui. Deus do céu. Paixão, uma vieira dance, irmão. Isso aqui não é ostra? Hum. Olha as ideias. Eu achei que era ostra, aquelas que acham do lado do barco. E outro que falou, vieira canadense. Mara, mara, canadense. Olha só. Oh, gregucci. Irmão, me vê mais quatro vieiras, por favor? Oh, cinco. Deixa eu ver se é bom esse negócio. Muito bom, mas chupa com caldo. Faz completinho. O caldo dá um sabor muito diferente pra isso. Cadê o King Kreb? É esse aqui, gente? Esse? É? É nada. Chate, pesquisa em quanto que é vieiras canadense. Não, esse aqui é do Mangue. Faz a boa, hein. Não, mano, é feixe. Não é King Kreb, não, velho. Não é King Kreb, não. Esse aqui é ostra. Esse aqui é o queijo pra vocês. Esse aqui tem que deixar o queijo. Hum. Come com bagulho, vai. Parte de ser fresco. Rapaz, é bacalhau. Não é ostra. É vieira. Nem sabia que existia. Vieira? Minha mãe gosta dessa porra. Gostosa, né, viado? Muito bom, né? Mas então, chatiza que não é uma ostra? Quer mais uma vieira? Ei, chupa mais uma. Que é caro esse negócio dele. Ei. A gente falou que é 400 conto cada chupado. Ó, as ideias. 400 conto cada chupado. É cara da porra. Ei, quer chupar mais uma? Eu quero. Pode chupar. Mais uma. Gente, vem aqui nele aqui, pai. Ó, vocês estão moscando. E aproveitam que a gente deu tudo de graça, mano. Opa. Toma ali, Marco. Sim, saco. Olha, ela chegou pra nós. Vamos caralhar alguns cogumelos. Os cogumelos. Aqui eu trouxe aqui no Bracada, tá? Alguns shi-taqs e alguns shi-maji, tá? Hum, shi-maji eu gosto. Shi-maji eu dou valor. Rapaz, não para de chegar com ele, não. Calma, pai. É no arroba do mamão. Não, tô dentro. Você tá vendo que eu tô dentro? Oxi. Vem mais carne aí, chefe. Aquele Wagyu. Pode vir o mesmo tanto. Opa, isso aqui. Já leva aqui pra nós, ó. Eu tô descendo no Wagyu. Eu nunca comi tanta vieira na minha vida. Nós estamos dando prejuízo do nosso gordinho, caralho. Só ver, desde que eu sentei Wagyu, 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 Wagyu. Tô nem no salmão. Vai ser uma barriga de salmão ali. Boa, viu? A gente não vai demorar não pra vir o Wagyu, tá? Show ou não? Tá de boa? Cozão, tem um nesse lá. Tem um desse lá na Alphaville também. Eu quero ir. Começou lá na Alphaville o restaurante, né, chefe? Desculpa, não entendi. O do Alphaville foi o primeiro, né? Isso, o do Alphaville foi a primeira casa do meu alvorado. Os caras já tem uns três anos, já. O Alphaville é brabo, mano, cê é louco. Não é, mamão. Não, pô, cê é louco. Eu fui no trânsito só pra ver a live. Olha! Eu tinha certeza que você estava aqui. Caralho! Você que subiu. Posso mostrar, posso mostrar? É o brabo, caralho. Pô, já manda um negocinho de brinde lá pra nós aqui, ó. Especial. Eu vou pedir agora pra vocês. Tô brabo. Nesse instante. Eu duvido, eu falo que você é meu aliado. Aí eu vou deixar o cara. Para tudo, para tudo. Filma aí. Toma uma caixinha, pai, que você é mil graus. Ô louco, cara. Toma uma caixinha. Cem reais. Mil graus. Você é monstro. Começando essa brincadeira. Já vou mandar aquele especial subir aí. Brabo. Vieira. 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 Os homens gostam da Vieira. Vieira nós gostamos. Eita, mas peraí. Ainda tem umas Vieira aqui, pai. Ainda tem duas, pai. Deixa comigo. Acaba o que lá. Na hora. Polvo gosta, polvo? Opa! Não. Vai subir. Polvo não gosta não. Gosta do Zé Polvinho. Zé Polvinho. Cusão. Um. Aí, ó. Mais pra você, ó. O que é isso? O que a gente não está comendo. Vamos entrar no conselho. Chefe, ovo não precisa trazer. Ovo eu já comi em dois, hein, mano? Tá cheio de ovo. E nesse cogumelo aqui, que o bagulho não tá fluindo. De resto, pode descer. Pera que sou eu que gosto de chute de cogumelo. A vontade aqui, ó. Já boto o ovo aqui, ó. Quer ovo, pai? Vai, chefe. Esvaziou. Pode dar. Tá segurado um pouquinho agora que tem o pessoal público que tem bastante coisa. Eita porra. Rapaz. Rapaz, é hoje, hein, mano? Eita a carteirada boa que eu dei hoje. Olha. Eita. Melhor restaurante do japonês de São Paulo. Esse aqui é o oe-sushi. De que que é esse aqui? Não, não tira o dele. Sai fora, esse tira o gosto. Esse aqui é meu. Você vai gostar. Não vou? Não sei se você vai gostar. É tipo um açúcar granulado em cima. É seu, mano. Não gostei muito não. Vamos tirar. Esse aqui é carne também, ó. É açúcar granulado. Esse aí é carne. Sei louco, hoje eu tô no direito, né, Drapa? Corri 4km. Você tá no direito, né, não? Hoje você tá no direito, pai. Pode ir. Opa, que que é isso aqui, gente? Tô muito cheio. Não era pra eu nem comer tudo. O Gabrito tá lá. Ele tinha pedido pasta. Falei, vem, vem, vem. Ele falou, pô, vou esperar. Não, mulher nunca, sei lá. Eu falei, pega tudo, pampi. A viagem, vem. Aí eu acho que eles ficaram lá pra comer. Viado, eu falei pra você que eu tô com parceria aqui. Viado, eu falei pra vocês. Aqui, o tamago aqui, eu posso tirar esse daqui? Não, calma. Ninguém vai querer comer ovo? Ah, isso era ovo, né? Por isso que eu senti um gosto... Estranho. Familiar. Ovo gourmetizado, pai. Não, familiar, que eu falei, não é peixe. Eu falei, esse daqui não é peixe, mas eu conheço o gosto. O gosto do ovo. Todo mundo come ovo. Calma aí. Você vai comer ovo cru, pai. Eu já comi ovo cru. Ah, ele. Cozão, esse aqui é gostosinho. É manteiga. Não, maionese. Original, tô cheio, velho. Original também. Original, lá pro reto. Pode vir os wagyu que eu como no tú. Pode descer o wagyu, chefe. É tipo, isso aí é cogumelo. Muito bom. Ainda tem aqui, viu? Todo wagyu que vem aí, se vocês não quiserem, pode deixar. Os homofome, mano. Eu comi japa hoje no almoço. Você falou que passou fora, hein? Comeu pouco. Tu comeu o camarãozinho que eles trouxeram na manteiga? Tem um negocinho meio doce, né? Mas não é o grandão, é o pequenininho. Comi também. Muito bom, velho. Tá maluco. Acabrita aí. Ei, gente, chegaram, chegaram, chegaram. Vai querer um sushizinho, vocês? Mano, só vocês. Calma, deixa eu ver. Tudo embrulhado. Tudo embrulhado. Entra no restaurante. Chefe, pode descer tudo de novo, que chegou mais dois. Ah, pois? Mais de novo? Comeram não, né? Não, não comemos. Então senta aí. Pode sentar. E, chefe, vocês não querem comer uma comida maior pra vocês ali no fundo, ali mais reservada? Opa, você falou, amor, o mundo pagou. Eu não sei, é só um minutinho. Ok. Pessoal, o aluno do restaurante não entendeu nada. Vocês indo embora? Obrigado. Precisa só pra chegar aqui. Vai, vai, vai. É hora de dar conta, parça. Mas, velho, deixa o bagulho comigo sem risadinha, parça. Senão, você vai estragar o plano. Não, eu não tô com carteira. O que você fala dá falado. Fala baixo, cara, o peixe trova o bagulho. Aí vai lá, vou meter o louco, que eu vou ver a cozinha, entendeu? Vou conhecer a cozinha. Fazer aquela publicidade também, né? Mas tem que ver a puxa comigo. Conteúdo. Nós estamos aqui pra fazer conteúdo. Sem medo. Sem medo. Fala, Jeremias. Está cozinhando bem? Fazendo aquele sushi? Isso. E outra. Olha a merchan que eu tô fazendo pra esse restaurante. Olha o bagulho. É gostoso, hein, família? Cê é louco? Ave Maria. Restaurante Mil Grau, hein, mano? Pra você trazer sua namorada, entendeu? Tirar umas fotos. Cê é rapidinho, namorado. Ela tá parada, hein, mano? Cê é louco. Climatizado. Acabei, deixa eu ver cê aí rapidinho. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver o QR Code. Deixa eu ver o QR Code. Não vai chamar. Só pra ter uma noção. Só pra ter uma noção. Só pra ter uma noção. Vou dizer que pro pessoal é tranquilo, pô. Em três centímetros, o cabeça apaga a mão. É, pô, pior que é mesmo. Tô vendo aqui o que que eu vou pedir, pô. Tem mac de camarão empanado. Tem aqui, mano. Tem mac de salmão. Tem o que cê gosta aqui também, mano. E tem aquele spice, sabe? Crocante e pantera. Manana. O quê? Tem crocante e manana com pantera. Aqui tem... E a... Cê veio pra comer pantera com pantera? Claro. Não, eles só saem de casa pra comer isso. Não, eu vou... O cara só saia de casa pra comer banana. Não, eu vou... Todo dia, velho. Todo dia, velho. Reto. Tá correto mesmo? Tá correto. De boa. Não tá cara, né? De boa. O restaurante é pica, parada. É 192 pra pessoa. Deixa eu falar... Falei lá fora, tudo no... Nós cê tá lá no... No japa nosso, a gente gasta 3 mil, 4 mil. É, rodízio, tudo. Esse aqui é o melhor que tá tendo. Não é louco. É uma mesa ali que cai pra todo mundo. Isso, capricha pra nós. Vamos fazer complexo, pai. Fiz um espacinho reservado pra vocês. Tem hora de fumar de aqui. Felizmente... Tem até tem. Aí tem que ser... Tem que ser ligeiro. Falei, chefe. Pesa boa. Falei, chefe. O que você não tá aqui? Aí, chefe. Falei, chefe. Tem certeza? Falei, chefe. Tá, barbito. A barbito. O batonzinho... Não acabou de esquecer o batom da sua mulher, hein, mano? O batom? Não, é. Cadê meu batom? Tá aqui. Achei que eu vou levar pra minha mulher, que você não aceitou o presente. Vou levar pra minha mulher. Vou chegar com o batom... Eu tô em casa. Quer um pouquinho pra cá? Dá muita apertadura a ele? Não, tá de boa. Tá de boa mesmo. Tá de boa mesmo? Tá de boa mesmo. 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 Ei, acho que o cara não gostou de nos meter no louco. Não apetiu. Não botou foda nesse maguiu. Ih, chefe. E vieira daqui, viu? Não, vamos levar isso aí. Não, vamos levar isso aí. Não gosto disso aí. Esse é de açúcar. Esse daqui? É. Ele não gostou, né? Você gostou? Ah, o de açúcar eu não gostei muito não. Tô mentirão. Pariu. Temos de King Crab aqui também. O que é isso aqui, pai? Opa! Tudo nosso, meu aliado. Quer mandar mais um hóspede? Quer alguma coisinha diferente? Quer um saque? Não qualquer zero. Não, você tá bebendo? Tira o olho. Tô mastigando. O ovinho, o ovinho. Tu tá rebolando esse queixo de um jeito, amigão. Chegou mais aí, ó. Volta aí, hein? Caprichou aí, pai? Deixa eu ver. Rapaz, aí... Tô gostando de ver. Esse aí pode levar pra outra pessoa. Confia, deixa só isso aqui, pô. Por quê, chefe? Mas que é Wagyu e Vieira, chefe. Não quer se enrolar com esse salmãozinho, não. Eu quero, eu quero. Aquele ali já pode falar, fica esse aqui. Aquele já vai falar. É Vieira e Wagyu. Não, Wagyu e Vieira também. Aquele lá... Aquele outro lá que é o 01, entendeu? Eles tão querendo montar um. Sou eu. Próprio. Vou te buscar montar um aqui. Escuta aqui. Chefe, ninguém apresenta da Vila Dona, né? Não. Obrigado, amor. Isso. Ei, manda aqui. Cadê a mesa do meu segurança? Calma, deixa eu voltar aqui. Mostra o meu segurança aqui. Como? Ouvidos. Ei, deixa eu falar. Manda esse aqui ali na mesa do meu segurança, por favor. Manda esse aqui na mesa do meu segurança em Presidio, por favor. Obrigado. Isso, bota ali pra ele, de favor. Vê o que eles querem. O que eles querem, o que eles querem, parou aí. Chapou o quê, chat? Vocês tudo reclamam comigo, cara. O que que chapou? O que que chapou? Não tô entendendo. É que tudo reclama. Rapaz. Você só não pode estragar o nosso plano, porra. É um pouquinho. Eu tô querendo o Wagner, amor. Aquele lá que, do começo, pararam de mandar. Deixa eu pedir. Amor, vem cá. Deixa eu te mostrar como funciona. Amor, gostei do seu atendimento. Quero te dar uma caixinha. Eu não agradeceria muito, hein? Não se estresse. Não tô se estressando. Aí, eu queria pedir um favor pra vocês. Na hora, o que que você precisa? Eu queria só que você seja de volta lá no Insta lá. Segui de volta? Só. Perrado. Sim, sim, tá seguido. Deixa eu só carregar meu celular daqui, cadê? Ah, é isso mesmo. Eu vou seguir assim. Professor, eu posso pedir uma parada? Meu amigo aqui, jovem milionário, ele quer comer aquela porra daquela carne. O aguinho. Mano, é porque é o seguinte, a gente pediu uma porção bem seguida. Cadê? Ah, tem que tentar, vai chegar. Ah, estourou, vai vencer. Deixa comigo, eu tô fazendo completo aqui. Imagina, eu tô fazendo completo aqui. Comi pra caralho. Pra você inteira, sem comer. Tô abriendo entendeu o chat, caralho. Compa aí o shoyu. Tem shoyu, não? Ah, tá. Obrigado, viu? Por nada. Esse é shoyu. Esse não é tarê, não. Wasabi. Joga o wasabi pra cá, mamãe. Joga o wasabi pra cá, mamãe. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Meu pauzinho. Pega o pauzinho aí que abri. Pega o pauzinho. Pega o pauzinho aí que abri. Oi? Mano, uma coca zero. Eu quero uma coca zero também. Guaraná zero, por favor. Eu quero um... Guaraná. Guaraná normal? Normal. Gelo e laranja? Gelo e laranja. Você também, né? O que é? O que é? Gelo e laranja, o meu é gelo e limão. Também coca zero. Deixa. Opa. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Eu pedi um sashimi especial pra vocês lá. Vai demorar um pouquinho pra ficar pronto. Mas quando vier, vocês vão gostar que é... Pedi um sashimi especial pra nós? Porra, é o prato mais bonito da casa. Toma cinquenta de caixinha. Olha lá. Bata. Cinquenta de caixinha, mano. Tereceu. Tamo junto. Mas tem que ser tratado assim, entendeu? Mas já não chegou, hein? Opa. 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 Rapaz. Fizeram culpa. Grava aqui. Grava aí, John. Esse é o chefe, rapaziada, que vocês querem conhecer aqui. O menu do chefe. Pode ser isso aqui, chefe. Vou deixar esse daqui, ó. Vou até afastar esse daqui, ó. Olha. Ó. Um sorrisinho assim. Só pra ficar pra não manchar, né? Agora fala o meu nome. Aí tu esqueceu. É isso. Se eu queria, era isso. Era isso. Só isso. Você não pode jogar metade aqui, ó. Opa. Opa. Aí aqui, chefe. Mais alguém? Experimentar esse negócio aí. Tem mais aqui, irmão. Já termina aí, ó. Não tá mil, hein? Opa, toma um monte de hoje, mamão. Aqui é o queijo sweetine que eu falei pro senhor, tá? Opa, meu amor. Queijo? É um queijo sweetine. Nossa! Que negócio. Com pimenta berguinha. Meu Brasil. Joga ali com o britinho ali, ó. Esse aqui. Não, não. Joga ali com o britinho. Ó. Bota ali com o britinho. Bota ali com o britinho. Vem, britinho. Olha no balde de gelo pra não estragar, hein, pai? Gente, a gente tem que pedir essa aqui pro nós. Rapaz, já comei muito já. Então, vamos lá. Pelo mais, né? É muito bom, velho. Esse bagulzinho é gostoso, né? Hum, é muito bom. Tem mais aqui, ó. Tá comendo pra caralho isso só no resto. Tem alguma coisa dessas que vieram, se vocês gostaram bastante, querrem lembrar isso? Por enquanto tá tampando. Rapaz, fala isso não. Cadê o... Vai comer tudo, viagem! Poxa, meu, tá? Isso aqui vem pra você. Opa, chegou um champanhezinho pra nós. Isso aqui, isso aqui. Tá calmo? Opa. Opa! Grava, grava, grava. Olha, na mesma hora eu tô gravando no pai. Cruzão, essa aqui é cachaça pura. Olha, que graça maquinha. Parece, parece, parece. Mas essa aqui é a original do ESC. A gente só vai encontrar aqui. É que eu não posso beber, senão eu tomava muito. Rapaz, eu não posso, tô tomando muito. Não, mas eu tomo por nós. Pode deixar, pai. Um pelo menos vai experimentar. Estamos bebendo. Vai, Cabrito, você vai também? Estamos bebendo. Pode mandar mais outro, hein? Vai beber um negocinho? Britinho. Só agora tá entendendo o que tá acontecendo. Só agora que ele não vai pagar a culpa. Só agora. Olha. Britinho tava preocupado. Tava preocupado. Quando ele começou a entender o negócio, ele se soltou. O Luiz demorou pra chegar, né, Cabrito? Tava esperando a comida lá, né? Ele tá quentinho. E que tipo de licor é esse daqui, pai? Cara, esse é um licor, ele tem base de gin. Base de gin e moranga. Meu Brasil. Experimenta, pai. Vai experimentar um pouquinho de nada. Nossa. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade aí. Pô, uma delícia, Leavondi, não. Como é que é? Como é que é? Como é que é que é? Como é que é que é? Parece tipo... Posso falar o que parece? É, não vou conseguir. Bebe aí, bebe aí. Se tu dá pra não, ele dá pra não. Um gostinho de álcool, né? O queijinho vai dar uma sensacional que parece você. Se você... É, você não gostou muito. Aprovado, aprovado? É que eu já ganhei. Só aqui na Ué, meu amigo! Meu Deus do céu. É, é mesmo. Esse aqui não vende, não. Esse não vende. Vai. Experimenta, criança. Vai cair aí. Meu Deus do céu. Gostou. Bem delícia, ó. É demais, cabrinho. Deixa eu experimentar. Ah, porra! Que curioso. Porque é bom. O cheirinho de Nesquik. Tome mais. Tome mais. Irmão, é muito bom. Pra mim pra você ver. Não tá muito gelado. Isso aqui tem que tá muito gelado. Se tivesse muito gelado, ia coisar, né? Só que tem que tá muito gelado. Gostoso. Mas é gostoso, pô. Não, isso quando fica gelado vai ficar uma delícia. É. Quente que é ruim. Quente que é ruim. Marcos, come esse aqui. Muito bom. Velho, eu tô cheio, velho. Queijo quali que vende na praia com orégano, mano. Confia. Queijinho bom, queijinho bom. Me dá um queijinho bom. Me dá um queijinho bom, Marcos. Me dá um queijinho. Dá um queijinho, dá um queijinho. Muito obrigado, gente. Olha. Olha, belidoso. Ó, cê viu, né? Do pau ele entende, cara. Do pau ele entende, cara. Não tem mais nada pra fazer minha mente aqui, meu. De passar queijinho no pau ele entende, cara. Aí ó, baguízinho. Hum, hum. Mano. Nossa, belíssimo. Mariano, queijo. Vem pro meu segurança de cara. E... Mas pra comer, vê lá pra esquerda James Robert James Robert é foda Mano Da onde você surgiu? Matias já virou James Não, Matias já me pegou, James Robert Matias é o... O que fez com o Benath O Elton Ai cara Caralho, meu pão é tão cheio Pra quem não queria comer japonês Eu tava meio enjoativo Aqui é diferente Mano, muito gostoso Que dia especial Vamos combinar o Guru Opa! Opa! Eu não É o seu Meu celular tá aqui? O que que tá vibrando aí? Ó Ó PSP e do? Tô peido O único que tem tamanho pra privar o... Pra tremer o bug é você Piado Vibrou aqui, eu senti, pai Por que será? Eu não peguei Eu não peguei Meu celular tá aqui O meu tá aqui? E do Cabri tá ali Tá aqui também E o plug, Cabri? Que plug Que plug Que plug Deixa lá em casa? Se a gente manter a cara serene ele vai ir, né? É que a gente riu Que plug E hoje O inseto ainda vai te tirar foto, viu? Que é isso aqui, gente? Cusão Tô cheio E o saque que o cara deixou aqui Ai, eu vou tomar aí, posso não Isso aqui Isso aqui é cachaça viade que eu... Eu morava na Coreia do Sul Era só saque a tropa que eu tomava Aproveita e bota aqui, vai, 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 vai Isso aqui é feito de arroz, cuzão Cachaça de arroz, velho Arroz? É de arroz Nossa, hein, cheia? Põe aí, pô Fete de arroz, velho Nossa, aqui é uma delícia, pai Parece que tá claro Pera aí É de arroz, com Esse daqui não tá de pé Esse daqui não é iogurte, não, pai Esse é o bravo, tá? A galera tudo tomava isso lá, mano. Lá na Coreia do Sul, morava lá, a galera só tomava isso. Aí era criança, a galera pedia. Mano, geladinho. E vamos dar um salve para o aliado aí, dono do restaurante aí. Opa, o Sushi. Rodrigão, Pedro, comanda tudo aqui. É nóis. Rodrigo, dono do restaurante aí. Jeremias que tá na cozinha. Satiça total. Obrigado pelo convite. Mamau ZK, BDJ, Geoflogs, Marco, Cabrinho, agradecemos. Agradecemos demais. Acima sempre. Até a próxima. Só comemos sushi aqui. Só, certo? Quando nós fomos embora, tem que ir rápido. Não, é. Viado, vocês só me ajudam. Viado, não vou rir não, pô. Você é louco? Aqui, ó. Para séria. Você precisa do quê? Para ajudar você. Mano, não para de chegar. Que comida é isso, mano? Não para de chegar. Moça, moça. Só duas, só, moça. A gente tá cheio de comida, meu Deus do céu. Ei, pode ir para o Robert ali? Se não tá chegando nada ali. Gente, me... É que é rodízio? É? É rodízio, é rodízio. É um valor só. Caralho, mas é... Os caras tem estrela Michelin. Muita coisa, pô. É 200 reais, você come ilimitado. Muita coisa, pô. Tá bom, tá bom. Mas 200 então? Você é louco? E aí começou a expandir, entendeu? Eles tomam preju do caralho. Não, né? Mas ele nem come tanto, pô. Ah, o Gordão não come muito não. Certo, é doido. É, ele nem come tanto. Não, agora sério. O japonês ele não come muito não. Agora esse zoaguinho, ele acaba com tudo. Ele acaba com tudo. Você é doido? O dono vai falar, não, vai com a churrascaria. Isso aí, vai com o Criado. Caralho, senhor. Caralho, muito bom. O queijinho, o camarão, esquece. Rapaziada, não é caro não, mano. É 200 reais. Mano, é 200 reais. All inclusive, família. Comer à vontade, aqui é barato. Pode vir. E outra, quem chegar aqui amanhã pra vir comer aqui no E-Sushi, é, fala vir pelo normal com 50% off. Anderson liberou? Anderson liberou? Tu? Liberou? Eu e se velho. Manda mensagem pro Anderson, caralho. Manda mensagem pra ele. Fala pra ele. Vamos fazer o bagulho. Ele falou que tava resolvendo um negócio de viagem, que ele vai dar pra ir no Japão. O E-Sushi. O bagulho, o bagulho. Anderson é o dono, é o dono, Anderson. É o nome do dono. Sério mesmo? Você pesquisou? Não, os caras mandaram aqui, fizeram a boa, o chat está com nós. Vamos fazer uma pesquisa aqui, rapaz. Dono. Vamos ver o nome do dono. Boa. Como é que vê? Não é nada. Nada. Anderson Ruo. Haruo. Haruo. É, Anderson. Liderado por ele. Prova aí. Cozum Papo Reto. Esse cara deve faturar muito. Fatura? Porque não tem muito rodízio top em São Paulo, não, mano. Não, fatura? E é rodízio pica, pô. Você é louco. Ah, aqui é rodízio pica. Pô, quando nós quiser, a gente vai ali sempre naquele outro. Eu já vou falar, vamos ali no shopping. Aqui é rodízio pica. Ele está do lado, né? Do lado do que está aqui do lado. Até pra pedir em casa, Ju. Porra, rapaziada. Sério? Eles levam, 200 conto, leva tudo? Não. Até pra pedir, eu estou falando quando você quer montar um combinadinho. Fica suave também. Irmão, peguei o conto, foi do chefe de cozinha, vai fazer na sua casa, olha lá o cara daqui. Vem comigo. Domingo tem pagode lá, só pra te avisar. Opa, por que não fui convidado ainda? Já fui. Ah, você não ia me convidar? Já falei, agora eu mando no grupo. Sábado também tem coisa. Você viu o grupo? Não viu. O que é que tem sábado? Sábado, ixi, eu tenho uma resposta. O que é que tem? Você não viu o grupo? Sábado à noite. Lembrei. O que que era mesmo? Esqueci. Viu? Ele não viu o grupo, vai ver o grupo. Olha o spoiler. Caralho, faz... Olha o cheirinho, porra. Calma aí, porra. Opa, arrepiou original. ele tá falando original. Ele tá falando assim, bota a língua, porra. Bota a língua, porra. Que isso. Você arrepia, rapaz. Vai lá, ele, mano. Isso aí, né? É? Baguzinho, cara. O que que você tá fazendo arrepiadinho, pai? Você botou a língua aqui, porra? Tá sensível, ele. Tá sensível, ele. Tá sensível. Eu pude a língua na oriência de vagabundo. Você é louco, cara? É, wey. Olha lá, viu? Ó, ó, ó. Falou jogando a língua pra frente, é, wey. É, wey. E tem sobremesa no cardápio que eu vi. Aliado. Fala pra mim, no português, caríssimo. O que que você tem aí de sobremesa, pá? Sobremesa. É, ao incluso também, no roxo. Pra mim, fala pros seguidores. É, nada. Tudo incluso e à vontade, cara. Então, quer dizer que a galera que vem aqui com... Pagou o roxo que é R$199,90? R$192,90. R$192,90. Tem direito à sobremesa. Estão entendendo? É, mas Michelin não era o bagulho de roda? Oi? Ah, Michelin, estrela Michelin é pra... Michelin, eu tô pensando agora. Era aquele cara branqueno com coisa de roda, porra. Mas tem a ver com o Michelin. Michelin é de roda, não é? E a mesma parada, não é? Sim, mas o que que acontece? Eles fizeram no século passado, a primeira vez que fizeram foi tipo um campeonato, né? Mas é da mesma empresa? Pra dizer mais ou menos isso. Que se tem a estrela Michelin, é que vale a pena gastar o... O pneu do carro pra ir... Caralho! Aprendemos uma coisa. Aprendemos, viu? Então tem a ver com a empresa do... Cultura também. Caralho, cultura bacana. Quer dizer que vale a pena gastar pneu. Olha! Opa, chegou mais coisas aqui pros meus seguranças. Robert? Sobremesa é essa aí? Eita! Acontece, relaxa. Acontece, tá tranquilo. Ele tá tranquilo. O que acontece, né, pai? O Guinness Book é da cerveja Guinness. Quem viu? O quê? O Guinness Book é da cerveja Guinness? Não é possível. É, cara, é óbvio. É, cara, é óbvio. A gente tem uma saladinha de fruta também. É? E a gente tem uma sobremesa que é especial para o professoriente. Que é um sítio de chocolate. Aniversário do cabrinho. Aniversário do cabrinho aqui, cara. Mas lá ele tem umas duas prendas, essa daí é especial. Não pode ficar, não faz. Vou falar que aqui metade da mesa tá fazendo aniversário. Tem um amigo meu que no aniversário dele, ele achou que eu não ia mandar mensagem. Eu realmente não mandei porque ele teve dor de barriguinha, né? É amanhã, cuzão. Na semana. A gente tem amanhã um pro nosso amigo. É. Bolinho. Mas é amanhã, né? Hoje. Ele não ia trabalhar. Ele não ia trabalhar, né? Hein, ô John? Ô, agora é isso aí. Vocês... Mas é amanhã. Semana que vem é meu aniversário. Você vai me dar um presente, né? É louco. Mas vou fazer aniversário duas vezes e vou ficar mais velho. Ei. Semana que vem é meu aniversário. Semana que vem? É. Que dia? 21. O Nobel foi criado pelo cara. Não dá, não é viado. A gente faz tudo em abril, viado. Você já pediu. Já pediu. Já pediu. Amanhã, viado. Aquariano. Você é aquariano? Não. Nada a ver. Aquariano. Nada a ver. Eu faço o dia 21 de agosto. Aliberto, velho. Tem mais alguém que faz aniversário em abril, viado. Tem mais alguém de nós. Tem mais o signo. Boca. Não. Mais um. Não tem mais um. Virgineiro. Viado. Não sei o signo aí, mano. É igual do meu pai. Gente, você tem? É. É? É igual do meu pai. Ou 23? Viado, você tem um jeitão do meu pai mesmo, hein, viado? Não, virgineiro é até 22. Não é, João? É 22 o seu aniversário. 22. É o último dia, Julio. Ah, mas você tem um negocinho de... É Nizão, viado. É Nizão. Ele fez, viado. Era o Nizão. Vamos mandar um salve pro Nizão, pai? Salve, Nizão. Parabéns, cara. Parabéns, Nizão. Você é louco? Deus te abençoe. Aniversário da minha manhã, abril? Era de alguém, viado. Os caras falaram. É o dele mesmo? O Nizão fez ontem. Foi. Ele lembrava que alguém fazia aniversário, mano. Processado. Chefe, você é meio foda, né? Descara é foda, né? O Gu Gu Gu... O Gu Gu aí, pai. Põe um ontem, né? Pega aí, Gabriel. Pega aí, Gabriel. Gostosinho. Puzão, eu só queria só... Sobremesinha? Só sobremesa, mano. Já tô... Chefe, já segura aí que nós já... É, pá correto. Se não, não dá, não. Pega aí, Gabriel. Pega lá. Ô, chefe! Pega. Manda aqui pro Robert F. James, mano. Pfff! Agora, é. Você é doido? Qualquer coisa. Acho que vai chegar mais um pouquinho mais pra eles. Já vai ver. James. Ó, fresquinho, James. Chegou agora, pai. Mandei pra vocês, é louco! Nossa! Nome! Então, quer pra fazer a comenta o quê? Hoje. É mole, é lindo, eu quero me levar. Vixi, caramba, tá doendo antes que eu comi o aguinho. Irmão, comi de tudo. Hoje eu não durmo, pai. Hoje eu vou dormir igual um rei, em cima do trono. Igual? Você é louco. Os meninos, os meninos aí estão com o bem. Calma. Puta, chega. Olha lá, meus filhos de graça. Dá uma olhada lá de amor. Tá comendo tudo, filho. Arroz. Um ali toma mais bomba que todos nós aqui juntos. Toma de canudinho. Tá comendo, esquece. Toma de canudinho. Vocês vão comer mais aqui? As veias tá saltitando, Jun, ali, que essa refeição é só proteína. O aguinho, o aguinho, o aguinho, o aguinho. Fala, Esteve. Só o aguinho, o aguinho, o aguinho. Só carne, só proteína. Só proteína, esquece. As veias tá saltando, filho. É. O aguinho, pedi aquela sobremesa especial lá. Tem creamboulei, tem... Ai, chefe, tem creamboulei de sobremesa? Cremoulei, parru... Manda um de cara no experimento. É, manda um de cara que a gente tá fazendo degustação. Cariani! 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 Quem te lembra quando eu falo assim? Cariani! O gordão já chora. Eu chorei de rir. Eu chorei de rir. Cariani! Cariani! Cusão, ele lá em casa, mamou três, quatro pratos, mano, repetindo. Gordão, puxei aquele bordão. Cariani! 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 No podcast dele ontem, velho. E amanhã, Gordão, 11h da manhã, se você quiser acompanhar também, tamo lá. Aonde? Lá no Cariani! E ele vai treinar. Ele vai treinar. É, 11h, eu tô lá na cadeia. Não, chegou 10h30, 11h. Você tá emagrecendo, pô. Você tá emagrecendo. A gente vai na... Tá mais difícil agora, velho, de perder as coisas. Agora chegou num limite que tipo... Perdeu o peso de água. Você perdeu água, mano. Água e coisa retida. Tá sentindo os músculos, né? Tô muito forte, velho. As costas... Velho, eu zerei a máquina ontem, velho. Puxaram. 150 quilos. Aquela de... Caralho, moço. Eita, puxaram ela, porra. É louca. Tô mutante, velho. Muito forte. Eu derrubo essa mesa que eu tô levando pra aqui, velho. Sabe? O Marco também. Mas sabe aonde? De perna. Eu terei todas as de perna, velho. Aquelas que abrem as pernas. Aquelas que abrem as pernas. Aquelas que abrem as pernas e fecham a perna. Tem as pernas poderosas. Tipo assim, você gosta de... Quando o homem pega na chave de perna. O tipo de rebate? Você recebe ou... Como que é? Não, eu sou ativo, pai. Ativo? É, pai. Eu sou alfa, caralho. Tá mais pra bravo. Lá ele. Por que você ficar todo crocante com o coitado do Cabrito, né? Presa fácil. Cabrito, cara? O gay. O gay. O gay. O gay. Vem cá, Cabritinho. Tá ligado que o Leon gosta de comer no Cabritinho, né, pai? Vem cá, sua vieira gostosa da porra. Vem, vieira. Vem, vieira. Ai, caralho. Não caia não, viu, Cabritinho. Não caia não, viu, Cabritinho. Vai pra casa, Jacaré. Xacaré, xacaré. Vai pra casa, Jacaré. Ei, o Marco não, mas eu tenho certeza... Eu tenho certeza que se o John falar abre pra mim, Cabritinho... Ele abre, viado. Tu abre. Tu acha que o abre? Tu acha que o abre? Tu acha que eu abro? Tu acha merlo? Tu acha que eu abro? Tu acha que eu abro? Tu acha merlo? Tu acha que eu abro? O que é a chamFR,イ? Tá ligado? Fiato. E a roupa, cabretinho? A roupa. Vai no banheiro e bota uma pra gente tirar uma aqui no sushi. Uma foto com flash. Aqui no sushi, porra. Vai trocar a roupa. Fala aí. Aqui dá pra tirar foto ou não? Caralho, nós ainda temos essa missão, né? Deixa pra tirar foto no restaurante com a gata. Tem essa missão ainda. Cara, ainda vai ter que ir lá criar o Tinder e fazer toda essa missão ainda hoje. Não, o Tinder é outro dia. Hoje é só tirar as fotos. Aí no outro dia a gente vai estar só no PC criando conta com o chat. A gente vai fazer descrição com o chat. Chat, o que a gente coloca aqui? Descrição, idade, pá, entendeu? Pegue a visão. Tem o cabelo. Puta que... Micão, manda o Micão falar. Caralho, cabelo. Ele tá cinco horas esperando a Cade John. Manda o Micão, Micão. Sim, então ele vai usar o meu, tropa. Tem da Prada e da Louis Vuitton. Ele já tem conta? Não, mano. A gente vai mudar a conta dele, né? Sei lá. Tem que ser uma conta especial. A galera quer... A galera quer o date às cegas. Do cabelo. Puta, tinha que ter do cabrito, né, Viado? Um bagulho mais crocante. Mas tinha que arrumar as minas meio pra frente, sabe? Se a galera quiser um presencial, eu consigo... Ó, o Barabeiro tá esperando lá ainda, Viado. Eu consigo fazer uma parada pra ele. Não tenho uma ideia. Viado, tinha que pegar aquelas mulheres mesmo pra frente mesmo, que vai deixar ele daquele jeito. Mas eu queria fazer isso online. Diferente, tá ligado? Ouviu? O quê? O Barabeiro tá esperando lá. É perto da casa do John. Volta lá, já corta o cabelo. Pô, hoje quando nós terminar... Tá com 10. Quando nós terminar, você pede pro segurar você deixar ele em casa. Você não veio de carro? Viado, que enxou, já levei ele pra casa. Como assim? Estourou a bandeja da roda da frente. Uma bandejinha. Eu tava andando com ele alto pra não raspar, né? Não pode? Não pode dar. Você tá com o carro velho, irmão. Porra! Fala pra tu. Já é zero, pai. É suspensão a ar, pai. É suspensão a ar, pai. E como é que quebrou já? Tá prendendo. Porque não pode andar com ele todo levantado tanto. E você sentou? Não. Tava andando tudo alto. Tem que deixar tipo... Você não vai entender, velho. Quem entende, entende. Você não vai entender, velho. Porra, mas os caras de suspensão, eles sempre regulam a altura e anda. Sim, então... Eu regulei pra andar tudo alto. Depois que eu tô dizendo que não pode andar tudo alto. Tem que deixar ele um pouquinho baixo. Pra não forçar a suspensão, que é a ar, entendeu? Não é não, tropa? Os caras falam que compre um carro com suspensão a ar pra andar com ele alto é de fuder. Eu comprei pra fazer outra parada. Porque o motorista não tinha esse peso. Entendeu, pai? Não, mas tipo aqui, ó... A gente terminando aqui, nós deixamos abrir pra cortar cabelo. E eu e você, a gente pode... Eu vou esperar ele lá em casa e você já vai indo com segurança, entendeu? Pra cima. Porque aí fotos, essas paradas, a gente faz. É isso. Entendeu? Pra você ficar livre pra ficar com sua amiga. Eu senti uns ciúmes. O que? Não, porra. É que vai tirar foto com o fotógrafo. Puxa com você. Puxa. Fica de boa. Ele era pra desenhar a poste. Eu falei pra ele, traz a poste. Acabei de tirar foto na poste. Você não falou isso. Falei no áudio. Pra ele ficar lá na capota e ele aqui, ó. Você falou? Falei. 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 Vou passar lá em casa. Pronto, nós passamos lá, tiramos a foto, já me larga lá e volto. É aqui do lado? Ele vai tirar. Ele vai tirar. Até os clientes das mesas estão assistindo lá. Tão vendo? Olha. Tá vendo? Os caras... Tá vendo aí? Tá bombando? Foda. Tá vendo, mano? Por isso que eu... Eu te paro. Depois nós conversamos. Alphaville. Agora, Alphaville. 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 Fala pra ele, ó. Minha quebrada em Perdizes. Tesouro. Granja Viana. Alphaville. Brooklyn. Flórida. Flórida. Caralho. Quem manda no banco pode vender. Você pode sacar a Brooklyn? Onde que é a Brooklyn? O Brooklyn é onde? Brooklyn em São Paulo, pô. Mas tipo, Nova York tem a quebrada, Brooklyn. O Chris, pô. Todo mundo odeia o Chris. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Eu tô muito cheio. Só que é uma sobremesinha. Caralho, Pedro. Todo mundo realmente odeia o Chris agora. O outro cara falou que quer fazer uma live comigo na Twitch. O Greg. O Greg. Falei com ele. Eu treinei com o Heitor Alphaville. Tá doendo. Tipo, o Greg, a gente vira dele. Qual? O... Eu vou buscar lá. É uma... Eu quero lá ganhar. Sem gás. É uma Coca Zero. Eu vou pegar lá, cheio. Eu falei, vai. Começou a mentir? Vai no perfil do cara pra você ver que ele tá na Twitch. Ele me senta. Desconfia do Greg. Todo mundo odeia o Chris. Que todo mundo agora começou a seguir. Todo mundo odeia o Chris de verdade agora. Todo mundo seguindo o Greg. Tô por fora já. Vincent de Mar... É esse, mano. Eu segui ele. Ele passou o Chris. O Chris todo enrustidão. Chucrão, é. Ele fala que os brasileiros atrapalham. Atrapalham a minha vida aí, ó. Tom, otário. E todo mundo gosta do cara, né, mano? Do programa do show. Gostava, né? Agora odeia mesmo todo mundo aqui. Ele falou merda. Passou, mano. Falou mal do Brasil, mano. Falou. Falou que é insuportável. Por que o brasileiro gosta de zoar? Tipo assim... É... Pô, por que que ele zoa? Não, os comentários usando cordões. Passa um real aí. Aqui é o perigo. É isso que vocês falam. Faça um dólar. Faça um dólar aí. É... É suco de fruta, né? Suco de fruta. Demais. Ele fica zoando ali se as pessoas pesem aí. Ele postou foto com a mina aí. Os caras postaram a Giribald era melhor. A Giribald era melhor. É, Giribald era melhor. Os perros também. Garibald. Mas é porque, pô, eu acho que ele não tem noção. Eu vou falar agora. Porque na Grinha, aquele show, tipo... Ninguém me assiste aquela porra mais. Eu acho que ele não tem noção... Não, a galera que conhece, mas aqui no Brasil é. Ele não tem noção que no Brasil ficou há, tipo, 20 anos o bagulho. Sendo... Tá ligado? Sim. A maior galera crescendo vendo, pô. Eu acho que ele não tem noção disso. É isso mesmo. É que o país inteiro assiste aquilo, entendeu? Mano, na moral, eu só sou os caras, velho. Porque lá... Mano, eles é fiotinho lá na Gringa, meu. Papai, eles... Tipo, não é monstro. Se ele vem no Brasil... Na moral, se o cara veio no Brasil pra fazer uma... Morava aqui. Sei lá, uma turnê, um bagulho... Só pra, tipo... Pra galera tirar foto dele. Lontava tudo. Tudo. Ele tá a prazer... Contrataram ele. Ah... Contrataram ele. Vai vir aqui, vai vir... Vai vir no pod bar. Vai no pod bar. O Greg é o outro, né? O Greg. Ah, o Greg agora vai. É, tá estourado, fiado. Não sei se esse aqui chefe, a taça pode tirar ele também. Essa taça aqui. Pode, pode sim. Mano, o bravo mesmo, o bravo. É o Terry Crews. É... Único da Old Spice. É ele mesmo. Terry Crews. Terry Crews é o mais bravo. Ele é bravo. É o Julius, pô. É o Julius, é. É o Julius. É o mais bravo. Ele é o mais bravo. Virou o homem da Old Spice. Não, não só da Old Spice, mas ele também é querido pelos brasileiros. Ele divulga tudo. Tem um moleque aqui que faz caricatura. Inclusive é o último post dele. O moleque soltou o post e duas horas depois ele compartilhou na vez. Compartilha tudo. Ele é bravo. O cara é bravo, ele é bravo. Old Spice ficou conhecida fora dos Estados Unidos. Aqui, inclusive. Julius é gamer, tem PC. Caralho. Aí, John. Já agiliza. Rapaz. A guia do... Do Malms. Eu tô, meu chefe. Aí, ó. Pelo almoço. Pelo almoço. Pelo almoço. Só agradeço, velho. Água metropolitana. Metropolitana. Obrigado, chefe. Obrigado, meu chefe. E o Greg parou de fazer filmes, essas paradas. Mano, faz tempo que não aparecem nada. Os caras não contratam mais ele, não. Ele subiu nas redes sociais e agora provavelmente vai... Vai amassar. Ele tá fazendo uma green tweet, bicho. Então, mas tipo, eu vou explicar uma parada lá de fora, tá? Eles têm até um meme que o brasileiro fica comentando muito nas fotos, tipo, come to Brazil, tá ligado? Eles não gostam muito do público do BR mesmo. Porque pra marca, a marca olha e fala, ah, seu público não é americano. Eles não tem nem a pagar o tanto que a publi lá paga, entendeu? Então, por exemplo, eles olham, mas eles também, sabe, ficam meio... Compreensivo, pá... A não ser que o cara faça no Brasil, pô. Pode ver, o Jimmy Bala abraça o Brasil, eu amo o Brasil. Eu acho que eles também não tem noção de quão a gente gosta deles. Sabe o maluquinho que ama o Brasil, que é estourado? Mano, muito foda o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Ele é cidadão brasileiro. Viado, ele é brasileiro, parça. Ele ganhou o título de cidadão brasileiro. Ele é braboíssimo, viado. Ele honra o nosso país como se ele tivesse morado aqui. Fala português. Gente boa mesmo. Você conheceu ele, né, pai? Você conheceu ele, viado, você é louco. Gente boa pra caralho. O capacete dele tem logo a bandeira no Brasil. O Cabrito se doidou. O Cabrito se doidou. Você conheceu? A Milton. A Milton. Ah, deve ser. Olha lá, ele doidou. Lá em Barcelona, quando eu conheci o Cabrito... Eu quero uma foto, deixa eu falar com uma xixi no mirigó. Eu falei, Cabrito, você... O Cabrito, cusão... E foi papo de tipo, Cabrito desceu do elevador, Hamilton bateu. Caralho. Chegou lá. E o Cabrito gosta daquele Leck Leck, né? Qual que é o nome do cara que você gosta, Cabrito? Leck Leck. Quem? Leck Leck, eu amo ele, viado. Vai porra, tá fora desse ano, ele não tá ganhando nada, velho. O Leck Leck? É a Ferrari, tá da merda. Ele tá na Ferrari, o Leck Leck? Tá. É pra ficar mais de quando, mas... Quem vai chegar na Ferrari é o que vem. É? Vai? Vai ir pra Ferrari ou é? Vai. Mano, porque ele vai receber na Ferrari em um ano, as ações da Ferrari já subiram e pagou tudo que ele... Pagou tudo dele. Tudo, o salário, tudo, 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 tudo. Antes... Antes dele chegar, a conta já tá paga. Antes dele chegar, já tá pago a conta dele. Tipo... Eu acho que... Por exemplo... No futebol, seria quem saindo de um time e indo pra outro time, Chad? Pra eu ter uma noção. É bravo. Porque, pô, o cara é... Mano, ele valorizou o valor da bolsa da Ferrari, mano. Valorizou a bolsa. Pô, você fez um negócio difícil agora. Parece que a Ferrari tem que melhorar os carros. CR7, Neymar pro PSG, pique isso. É Neymar saindo do Barcelona pro PSG? Na mesma época, assim, aquela loucura que foi? Não, acho que é agora. Acho que é agora, agora, agora. Vini, Vini. A mudança do Vini. Possível mudança do Vini. Vini Júnior saindo do Real e indo pra algum outro time? É, porque... Seria isso? No atual, hoje. Algum jogador, hoje. Se o Mbappé for pro... Se o Mbappé for pro... Se o Mbappé for pro Real, ele vai pro PSG. Um bilhão. Enfiado, os jogadores mais picas de hoje em dia, quem que é? Mais picas que tá na... Tipo, de bola mesmo e tá estourado. É Mbappé, né? Mbappé, Vini Júnior... Que é tão de valor também. O que for, o que for do Mbappé. O que for da puta, joga. Joga muito. Ah, o pau no cu, não sei o que. Cusão, né? Papo reto. O cara joga. Joga, corre pra caralho. Ele faz gol. Meteu hat-trick na final. Tá valendo um bi, o passe. Tá. A quebra de contrato dele é um bi. Pra ele mudar, não sei se é de reais. Mas tão querendo... Dólares. Não sei o que é, mas é um bi de alguma coisa. Galera falou, sozinho não ganha. Então, mas o cara joga bem, né mano? Joga ele na seleção ali. E vocês vêem a loucura que vira? Ele na seleção da França. É, e foi. Foi uma loucura. Não ganhou, mas foi uma loucura. Não sei o que ele quase foi campeão mundial. Duas vezes com vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos e ia ter duas Copa do Mundo no peito. E Mbappé no Real? Será que vira? Dá bola? Não. Eu acho que não também. Estão querendo comprar, mas eu acho que não dá bola não. Ele já tem... O que é? Vai ser galaxy. É isso. É isso. É isso. É luz. É luz em uma rede para dormir. É luz. Caralho... Caralho... Não é possível dormir aqui no meio da conversa. Oxi... Rapaz... Tu é muito... Caralho, vamos dormir no meio da conversa. Clipa essa porra, mano. Já. Já. Tranquilo, chefe. Caralho, o Palmeiras tá metendo quatro? Quatro a um. Acabei de ver no chat aqui. Quatro a um com Palmeiras. Sabe aquele time, Liverpool? Liverpool. Liverpool. Quem? Drei a tela. Mas qual Liverpool? O Uruguai ou o Liverpool? Tem dois. O Palmeiras tá jogando no Uruguai. Olha isso, velho. Caralho de lá. É, não tá dando pra ler o time do Liverpool hoje, não. O Mal dormiu enquanto a gente conversava aqui. Dormiu, dormiu. Não sei se tinha caído na hora. Vocês filmaram aí? A gente tava conversando e ele pegou no chão. Aqui, ó. Se ligou de Chuntu. E, ó. Se ligou de Chuntu do Mal. Se ligou, pai? Se ligou. Se ligou. Se ligou de muito. Melatonina. Se ligou de muito. Tá tomando muita melatonina. Caralho de melatonina. Caralho de pedão, hein? Se ligou de muito. Rapaz. Que isso, cuzão. Cadê? Dormidinha, dormidinha, vamos. Já sei o que ele quer. Tá doido por uma coxinha. Conheço, meu amigão. Ele precisa daquilo pra ele acordar. Só uma coxinha acesa. O homem já... A felicidade divina. Só de falar da coxinha dele. Eu tenho que pensar na música. É só uma coxinha pra ele. Acendeu a coxinha? Agora eu vou. Tem coxinha. Tem coxinha. Tem vai. 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 Acabei de criar conta aqui pra assistir vocês. Porque eu não aguento mais esperar nas outras redes sociais. Seja bem-vindo, Luiz André. Tem vai. 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 vai. Tem 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 vai. Boa noche. A todos rapaziada. Valeu. No episódio seguinte. Vou cantar uma música de minha autoria aí. Espero que todo mundo goste. Aeeeeeee. Tem vai. temuppressiva e Botas. Pode continuar. Taip lifestyle populations Que não liga de ganhar um presentinho E os receptores da letztejing Desabilitária no sábado da La Bojan O da Maçã no Instagram é sempre 15,15 Eu nem conheço essa palavra Se quem gostou bate palma aí dinner Eu levo janto, eu não levo pai, pra ser MC Tá com isso pai Valeu rapaziada Fala, rapaziada! Eita! Primeira impressão que fica aqui é que não tem cheiro de peixe. É um cheiro de limpo. Tá entendendo, limpo? Ô, tô de olho! Opa! Olha! Opa! 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 Fala comigo, papai! Opa! 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 Tio, mas eu não tô entendendo! Não tem um japonês que faz japonês? Só brasileiro, mano! Vixe, pra cá tá caindo! Pelo amor de Deus! Vamos botar pra cá! Rapaz, tá limpando! Ah, mas que legal! Voltou, voltou, voltou! Show de bola! Esse, rapaziada, tudo limpinho! Gostei de ver, mano! Aqui, desse lado do barco! Opa, aliado! Caralho, beleza? Como é que tá essa força? Tá puro, pai? Tá puro dando prazer! Amém! Valeu! Tem! Sem nada! Tem que bater a fotinho! Tem que bater a fotinho! Tem que bater com a fotinho! Tem que bater com a fotinho! Tcham, né? Tcham, né? Tcham! Tcham! É... Gostou muito, velho! Voltou não! Gostou? Gostou também! Tá tudo certo aí? Pode ficar à vontade. Tamo junto. Ô meu aliado, John Vlogs. Pra cima, pô. Cozinha limpa, né, pai? 100%. Vamos fazer uma fotinha todo mundo aqui? Olha, na mesma hora. Entrei, entrei, entrei. Entrei, cabra. Olha essa foto e eu vou tirar uma foto, mas... Viado. Nada, eu tô no carro. Não vi que você tirei foto. Você tá louco, hein? Você é louco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó, vamos tirar uma foto aqui. Bora, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, tchau. Vai, tira aí, Cris. Vem, querido. Vem, querido. Vem, querido. Vem, querido. Vem, querido. Bora, Brito. Mostra, amor. Agora com o Brito. Agora com o Brito. Agora com o Brito. Essa pessoa é... Entendeu, menina? Não, vai, por cá. Tá entendendo, pai? Tá entendendo, né, pai? Tá entendendo, né, pai? Tá entendendo, né, pai? Vem comigo, pai? Mas você não pode levantar. Você só vem aqui e você... Bota na barriga. Entendeu? Porque dá sorte. Dá barriga. Não pode levantar, senão dá azar. Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Cê não lembra da Manson Copa? Não. É paz, velho. Não pode nem falar. Viado. Vai dar azar, velho. Era pra eu ter roubado a comida lá, viado. Eu ia entrar com o quê? Não, roubar não. Eu queria ter... Para de cima. Não, eu não queria roubar não. Eu queria um chocolate, viu? Não tinha um chocolate só pra mim. Eu me tenho faltado de comer tanto, viado. Você não tá gostando, hein? Eu queria levar pra casa. Pega. Não, eu não queria roubar isso. Eu queria comer. A última vez você pega. Não é de graça? Não é de graça? Não, tá pagando. Rosão, a melhor clipada do mundo. Siga aí, meu querido. Qual? Aqui, ó. A melhor clipada do mundo já saiu. Sim, já saiu a clipada sua, né? Veja. O quê? A clipada do... A nossa nervosa, né? A melhor do mundo. Qual? 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 Qual é a original? Tô curioso, porra. Vocês falam pela metade de vocês. Vocês falam pela metade de vocês. É o que tá com ela ali, ó. Fizeram antes e depois. E outro, vocês escutou gritando? Acho que eu tô gritando muito. Quando tava cantando? Gostoso! Zero! Fizeram antes e depois. Aqui, aqui, aqui. Pega, pega aqui, ó. Você enxerga o flash. Pega, deixa eu ver. Pra vocês que se não delicia. Olha a live aí, ó. Vem aqui pra você ver, ó. Eu... 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 Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desce, me eliza. Eu solta a boca agora. Eu tenho uma moto e a droga em janeira agora. Aí é pica, aí é pica. Vale a pena relembrar. Fala pra mim. Tu acha que eu abro? 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 Olha a cara dele. Mano, o Cabrito é muito bom. Caralho, a puta é bom, mano. Tu acha que ele é bom? Tu acha que eu abro? Tu acha? E outro, ele só apareceu hoje porque a mãe dele acordou ele. É? Você não viu no grupo todo mundo? Alguém tem número na mão? É o pai de Cabrito? Mas tinha marcado com ele, ele dormindo, não escuta nada não. É o ronco infinito. Acorda por nada, porra. Que barulho vai acordar? É o sonho mais tranquilo do mundo. Mais tranquilo. Vamos dormir aqui. Vamos dormir. Papo reto. A mãe dele... Cabrito! Pega o visão, tá? Quem te acordou hoje? Quem me acordou? Minha mãe. Porque eu tava dormindo, né? Viado. Papo reto. Sabe por quê? Porque eu cheguei tarde muito... Eu tava na casa do gênio. Aí eu saí, foi madrugado. Hum. Tá ligado? Por isso que eu demorei pra chegar em casa. É. É isso. Você foi dormir que horas? Pelo que não me engano, foi quatro horas da manhã. Eu acho. Foi dormir quatro da manhã? Foi. Até cinco da tarde? Tava muito bordo, sabe? Porque eu saí... Tava cansativo na rua, velho. Tava meio fraco, né? Mas o John sempre precisa de brigar comigo. Puta! Tá gravando. Quero logo um... Negócio esse que você soltou lá que saiu do BDJ, que a galera tá me perguntando aqui no chat. Aí, ó. Aí, ó. Nada bom, tudo agora. Tudo bom, tudo a pouco. Dei uma saidinha. Dei uma saidinha, né? Mas já voltei. Eu tentei! Não ser moleque com você, eu tentei. Rapazinho, ontem achei que você ia lá no posto com nós. Você foi pro cassino. Viado, eu comecei a gritar no posto. Polícia, polícia, polícia. Todo mundo picou o pé, viado. Eu me perdi de vocês. Aí, eu fui pro cassino. Aí, depois que o... Que o... Que o Tanduro falou que vocês estavam em outro posto. Eu coloquei lá, você já tinha ido embora. No grupo, nós tínhamos parada, pô. Aí eu saí era... É, você saiu um pouquinho mais cedo. Meia-noite. Duas. Duas. Não, que duas. Eu tava lá uma hora da manhã. Notado. No posto da Bandeirantes. Só que quem tava na live do Coringa ontem viu eu chegando lá. Chegou era duas e meia pra três horas lá. Se é, três horas eu tava dormindo já, louco. Dormindo já. Ah, eu tava dormindo. Viado, eu dei pau em todo mundo, viado. Nem o Parreira aguentou comigo. Parreira, eu chamei ele pro Racha, viado. Mano, eu passei por ele, viado. E duzentos e oitenta por hora. Tava no México, né? Ô, no México, louco. Amém, né? Cê é louco. Cê é louco. Uruguai, Uruguai. Mas o carrinho do ZK tá roncaria, velho. Tá andando demais. Meu Deus. Parece uma Fórmula 1. Tu foi na Uruguai? O quê? Tu foi na Uruguai. Fui. E ainda ganhei lá no Uruguai, viu? Ainda ganhei umas pipoca no Uruguai, tá? Sete pau e meio, pô. Ai, caralho. De louco. Ficou dez minutos e já saiu com sete minutos. E os cara me expulsou de lá, pás. Por causa que eu subi na mesa, viado. E os cara manda, não, não. Falei, cara, eu sempre subo. Eu sempre subo. Desta vez os cara manda, mano. Bastou na minha. Por que será que expulsou? Pô, ela chegou. Caralho, pega. Cê é doido. Boa, pai. Ixi, quase derruba meu sorvetinho, pai. Cuidado, hein. Opa. Os especiais, irmão, já pegou um aí. Opa, um especialzinho aqui pra mim. Opa. Eita, pesta. O que é isso, hein? O mundo tem chocolate belga com bolinho de wasabi e sereira. Que delícia, hein, aliado? E esse negócio, essa camarada que come? Esse aqui é o quê, pai? É açúcar, pô? É, caramelo. Caramelo. Ah, pai, isso é proteção isso aqui, pai. Cranbolê. Cranbolê e a pavilua, ó. Caralho, mano. Cranbolê é pica. Esse aqui é pouco. Cranbolê. Esse aí é o que eu gosto. Você já pegou esse ou esse aqui também? É o quê esse aqui, pai? Cada um tem dois, pai. É um sissipirinho italiano com creme de mate. Esse aqui é seu. Mariana, é gostoso. Tem outro creme pra ele. Eu gostei dessa fichinha aqui. Carianni, carianni, carianni. Filma não, filma não. Vamos subir ao cadinho, eu quero também. Isso, ó. Viado. Viado. Doçar a vida, né? Doçar um pouco a vida, pai. Lógico. Mano, você é louco. Rapaz. E o Cranbolê também é bravo. Olha, irmão. Fudernizinho. Nossa. Aí, o Carianni comeu doce também. Ele foi lá na berrine. Ah, porra. Olha. Carianni. Fala aqui, vem cá, fala. Carianni. Calma, 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 calma. Vem, cabrão. Doce vai dar volta. O Carianni foi lá na outra e o que que aconteceu? Ele foi lá na cidade da berrine. Foi eu e o garçom Vitor que atendeu ele. Ele também comeu um docinho, hein? Ah, é. Sai da dieta. Bebeu uma coquinha. Aí, ó. Se ele pode, a gente... Se eu não puder comer um moço de chocolate, porque eles são vagabundo. Aí, ó. Hoje eu vou ser feliz, pai. Homem Marco, tá com vergonha? Eu tô com... Ô, e esse aí, mamão? Compartilha com nós, só tinha... Muito bom. Ô, chefe, tem mais desse moço, não? Acabou. Pera aqui, também. Tem três. Aí, dá pro John, dá pro John. Pera aí, ó. Pera aí, pera aí. Dá pro John, pô. Não quero, não. A gente divide aqui. Já não vou comer tudo, Deus. Pelo só. Ô, manda friar lá o cupom de desconto lá. BDJ. Vovô vai roufar. Confia no Pag. Opa, nós vamos ter esse restaurante aqui. Maquetada aqui só tá bugada. Só que nós vão vir aqui, vai... Aqui amanhã lota, hein, mano. 150 pessoas aqui vai vir, mano. Aí, ó. Aí, ó. Quem vir amanhã, pelo Mau Mau, pelo BDJ, pelo John... Vai ter um descontinho de 10%. Pega. 20%. 30%. 25%. 100%. Pode vir. James, Robert, tudo certo? Comeram bem? Sobremesa. Ô, é o cara, hein? Ó lá. Tô com uma foto na mesa, hein? Gostou, pai? Você viu lá? Você tá até na mesa lá, ó. Aí sim. Pessoal, tudo bem? Opa. Esse aqui é o cara, hein? E aí, ó. Bora, vamos. Tá vendo aí, John? Cê é louco, bora? Tô lá. Tô lá. Tô lá. Pra sentar, bora. Beleza? A gente vai dar um pra mim, meu. Pai, ó. A gente pode me tirar aqui. Vai dar de faz um ano e meio que eu não come um doce, né? Sucesso aí, querido. Tá bom? Prazer, meu. Valeu. Valeu, meu chefe. Tamo junto. Boa noite, mano. Abraço. Eu tentei. Come o açúcar, pai. É, eu não gosto de sobremesa. Suspirio, sobremesa, não? Marco tá de dieta. Aí viaja conosco nos Estados Unidos. Cê é louco? Eu perdi três quilos ontem. Deu de barriga? É, eu não comi nada. Não, parei. Ó, tem mais aqui, viu? Ó, eu fico com... Fico na consciência pra comer mais. Ó, suspirinho. Peraí, eu como um pouquinho. Não, tem aqui, tem. Peraí. Mano, tá pra todo lado aqui, pai. Todo lado. Vai nesse buce aqui ou parou? Gostei muito, não. Gostei mais de suspiro. Suspirinho aqui, bravo, tá? Gostei, gostei. Gostei de suspirinho nem experimentar. Suspirinho com esse bagulho quentinho, ó. Pavilova, pavilova. Que que é isso? O nome é pavilova. Isso é um creme? Não, um doce. A sobremesa chama pavilova. Isso aqui é um creme. Próximo. 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 E aí, como você está? E eu, Ernesto? E eu, Ernesto? Para, Ernesto. Claro, ele já falou. Eu não entendi. Que banqueta eu quero beber aí, tá? Mas você foi o... Ei. Sim, cara. Lembra? Costura. Costura, homem. Quando eu saí, comecei a descer, eu sei que falo pra mim. Partiu? Chama James e Robert para nos acompanhar. Partiu. Bora. James, Robert. Vamos logo, que vai acabar o jogo do Palmeiras. Puta, é verdade, meu. Caraca, vai acabar o jogo do Palmeiras, mas não vai ter o jogo. Caraca, preta do céu. Ia logo pra assistir o jogo, rapaz. Não, é que vai surgir trânsito, que só desgraça. Carnaval é tudo, filho. Para, Yuri Cabral. Vai ver, senhor. E aí, Yuri. E aí, Yuri. Tá vendo? Tá vendo? Eu tava colocando aqui o... já tá pronto, já tá pronto, já. Já tá pronto, já. E aí, meu parceiro. Não, aqui, eu vou pro outro lado. Vai também. Isso, deixa. Tá levantando meus perteníces. Você se viu demais. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Yuri. Você já tá precisado, né? Já me marcou lá? Tá, lógico. Vou marcar agora no... Isso. Aí já é. Muito obrigada, gente. Falou, boa noite. Obrigado, viu? Falou, parceiro. Agora estamos esperando só isso, né? Pra ir embora, né? Falou, chefe. Tamo junto. Amém. Tchau, tchau. Valeu, valeu. É show aí, né? Não tem nada que vamos comprar não, né? É isso, vai. Só vai de fininho. Bora, bora. Eu tentei, sim. Eu tentei. Rapaz, eu gostei. Eu pensei no restaurante do lado de casa. Você não tem noção, mamão. Essa amidade que você criou aqui. Obrigada. Eu posso fazer a roda pra vocês? Eu quero aquele com fone de esconde. Onde é o palo? Onde é o palo? Onde é o palo? Amanhã tem veram, cara. Desculpa, eu vou na noite. Pode falar que nós fizeram uma aqui, ó. E assim, vai de papo. Você comprometeu, rapaz, aí. Valeu, meu chefe. Bom, meu chefe, desculpa. Valeu, cara. Foi um prazer ser mais vocês aqui, gente. Valeu, meu chefe. Obrigado. Tamo junto. Boa noite. Valeu, meu chefe. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Dá pra tudo dentro do jogo. Valeu, galera. Obrigado, viu? Muito obrigado. Os bravos. Os bravos bravos, hein, mano? Cê é louco, satispa. Caralho, você é 01, moleque. Você é 01. Porra, Deus. Porra, Deus. Poxa. Como é que desce aí, chefe, o carro? Desce pro primeiro... Isso. Não, não saiu de lá, não. Não, não saiu de lá, não. Tava de cima. Eu quase me pegando. Já nem... Então eu subi. A escada, desce a escada aqui. Lá pra baixo, não saiu de lá, não saiu de lá. Não, não saiu de lá, não saiu de lá. Então vamos lá pra baixo. Caiu o chat na hora que nós saiu? Como é que foi? Caiu? Ai, John, tem um desafio de zero. Não, caiu só... Só... Ei, John, tem um desafio de zero. Explica, explica aí. Não, foi 0800, chat. Puta que pariu, foi 0800, caralho. Você tá com dois, tem um mutante aqui armado pra você. Mamau, ZK, ZK. Mamau, ZK é o rei da... Dá uma guetada. Como é que chega lá, mano? Mamau, ZK é zica de merdade. Ó, tão feliz, como desviou? Sim. Vai ver aí, fomei. Esquerda e a banheira aí. Então vai, banheira. Vem cá, não sei como você deixa aí. Valeu. Deixa o quê? Deixa o quê? Aonde? Eu espero aqui. Eu espero aqui, que os caras vai no banheiro, pô. Vamos tomar ban? Filma de no shopping. Vai lá, pô, tá no banheiro. Filma de no shopping só com a atualização, pô. Opa, tamo filmando não, chefe. Tá ao vivo. Ao vivo, ao morto. A gente tinha autorização do restaurante lá em cima, que a gente tava fazendo uma publi. Não sei se tem a ver com o shopping inteiro. Filma de no restaurante é no restaurante. No restaurante. Filma de no shopping, tem que pedir autorização pra organização. Pro shopping inteiro, né? Não, tá bom. A gente tá indo embora. Só tô esperando os amigos saírem. A gente já... Vamos embora. Mas a câmera tá ligada. Não, tá ligada que eu não posso fechar a live. Tem três mil pessoas assistindo aqui. Aí, tipo... É que eu tenho que ficar perto deles aqui, que esses daqui são meus seguranças, tá ligado? Nossa, segurança. Aí é... Café, serradores, bravo. Deixa eu comer isso. Ah, tá ligado. Fala, chefe. É o conteúdo. Boa noite. Boa noite. Está junto. Pra não atrasar o celular nem o nosso. Só tamo indo no banheiro. Só tamo indo no banheiro, tamo saindo, chefe. Não, mas tá vazando já. É que se eu fechar aqui agora, me atrapalha muito. Rapaz, é treze mil pessoas que vão cortar minha cabeça aqui se eu fechar a live aqui agora. Pode pá, pode pá. Mas se fosse a sua, seria diferente, né, pai? Você tá cuidando da sua agora, né? Exatamente. Aí a cabeça é sua, né? Porra. Chapei? Tá rolando nada, pô. Tamo saindo. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo resolvido. Chapei? Você é um cara. Você é um cara. Esse cara é só eu. Então, ele é a minha responsabilidade. Seu nome? Marco. 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 Prazer. Bora. Desculpa qualquer coisa, pô. Nada, pô. Nada. Eu entendo a regra. Eu só tentei explicar que, tipo, a gente já tá saindo. A gente só tava lá em cima aí. Eu ia chamar a chefe só pra autorizar ou não? Oh, perfeito, perfeito. Nunca quis te atrapalhar, não, chefe. Você é louco. 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 É. Não. É. Não. É. Ele fala, ele fala, ele fala. Rapaz, se o senhor conseguir te ver uma conversa com ele das bravas, eu falo que você é brava e ele também. O meu curso de Libras foi só 40 horas. Então, o máximo senhor... Não, mas não é Libra não, mas é uma conversa. Ah, não. Eu queria falar com você, Gabriel. Opa, fala com o senhor. E aí? Como bem? Qual que é? Eu? Ah? Como é que é muito? Deixa o ponto não. Normal. Rui conversa, não, brava. E aí, cachorro, tá ligado? Ah, maravilhoso. E aí, Lu, beleza? Tudo bom, Aline? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, Lu. Oi, amigo. Oi, amigo. 100%. A trova toda feliz do jogo, né? Ora, ninguém triste hoje. E aí? Tá vendo, beleza? Não deu boa parte. Não pega coisa aí. Tá em casa, né? Bora, Ju. Não, blocai logo. Não, blocai tudo. Ele é palmeirista por de chance. Mas ele tirou uma, Maris. Quase caindo. Foi, eu também que quero. Ih, bora, leva um recado. O que é isso? O que, Bruno? Não joga fora não, mas dá pra mim. O senhor, né? O senhor tava aqui ontem? Não, ontem eu não tava aqui, não. Ah, tá. Porque ontem teve uma influência aqui. Não veste, tá bom. Porque o cara ficou fazendo uma... Isso, mas tá pagando. Uma comoção. Ele pegou uma graça sem graça. É, tá vendo? Por isso que não pode. Ele desligou ontem no cabaninho. Tá vendo? Ele desligou uma esteira aí com os colegas dele. É nisso que eu entendo você chegar desse jeito. Por isso que eu falo, chefe, né? O cara tá mijando e a gente vai embora. Porque a gente tava lá em cima no restaurante fazendo o nosso merchanzinho. Eu achei que... Mas tem uns caras que vêm na maldade, eu tô ligado. A gente veste ontem. É. Você achou que era eu ontem, né? Mas aí a gente... Você é louco. É, exatamente, exatamente. Partiu? Partiu. Valeu, meu chefe. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Tamo junto, meu. Valeu, boa noite. Bom serviço. Bora. Tamo. Rapaz. Valeu, meu chefe. Isso é louco. Ele tem como negar. Não, tipo... Ele tava mais aí... Não, já tamo indo. Calma, mano. Ele começou a chamar um monte de segurança. Não, não, não. Relaxa, pô. Uma volta que eu tô pra trás. Relaxa, fica tranquilo. Ó, aliado. Aliado, vai deixar pra trás. Aliado, uma quitada. Vambora. A gente tá fechando. Tá com o Robert aí, ó. Ó, o Robert atrás do tú. Viado. Ó, o Robert. Ó, o Robert atrás do você aí. Do seu outro patrú. Viado, eu tô muito famoso. Todo mundo quer tirar foto comigo. O Robert tá louco. Olha, rapaz. Você é guiando o Instagram? Tá vendo que eu tô falando de você? Você é guiando também, velho. Falei? Tô muito famoso, viado. Ai, meu Deus. Rapaz. Rapaz. Que pirei o outro, hein? Campada de palmeirense. É isso aí. Eu também sou palmeirense, cara. Tá bom? Tamo junto aí, ó. E você também é palmeira? Claro, ó. Rapaz, mal, mal. Eu sou mancha verde. Mas que pirei. Palmeiras, palmeiras. É nóis, agabundo velho. Tamo junto. Valeu, pai. Aqui é mancha verde, porra. Eu acho que a gente tá lascado. Vai. Vai. Mas rápido nós iremos andando. Sai, velho. Tchau. Seca aí, chat. Não está no estacionamento, viu? Esqueceu do jogo. Esqueceu do jogo. Voltando. Paulo, vai. Paulo. Não, você pula esse daí, pô. Bora, Babal, não é possível que você caia. Bora, bora. Pula, caralho. Porra, tá leve que nem uma plena. Leve que nem uma plena, caralho. Esse é meu atleta. Fala comigo, pai. Rapaz, roubo esterolipidas do BDJ, viu? Fica ligeiro. Roubo esterolipidas do BDJ esse ano. Mês que vem temos olipidas, viu? Tchau. E aí